Você sabia que as pessoas refugiadas costumam enfrentar mais problemas de saúde que o resto da população? Isso se deve ao impacto de várias condições abaixo do ideal, em aspectos como renda e moradia, agravadas por barreiras linguísticas, culturais e legais no acesso a serviços de saúde. Doenças crônicas, como a diabetes, são mais comuns entre as pessoas que enfrentam crises humanitárias, além de serem uma das maiores causas de morte de refugiados que vêm de países como Ucrânia, Síria, Afeganistão e Sudão do Sul. Não podemos deixar os refugiados para trás se quisermos alcançar o objetivo de desenvolvimento sustentável de número 3, assegurar saúde e bem-estar para todos. E o que o Acnur faz por esse ODS? Ajudamos refugiados a terem acesso a serviços de saúde, vacinação, medicamentos e métodos de prevenção. Também trabalhamos com governos e parceiros para incluir os refugiados no Sistema Nacional de Saúde. Esses esforços se intensificaram a partir da pandemia de coronavírus, quando os refugiados representavam o grupo mais vulnerável à crise. Em 2020, com doações do setor privado, o Acnur ajudou a construir um hospital de campanha para a Covid-19, visando atender refugiados e a comunidade de Boa Vista. E os exemplos de refugiados em ação estão por todo o mundo. Na Eslováquia, um grupo de refugiadas psicólogas atende ligações de refugiados ucranianos, que precisam de apoio de saúde mental. Fique ligado nas redes sociais do Acnur e não perca os próximos episódios da série Os ODS e os Refugiados.